Veja, Confrate, o derrame de lucidez ou o colapso dessa estrutura psicológica, mental, emocional fundamentada no medo, nos dá uma visão nova diante de tudo que agora nós vemos como problema nas nossas relações. No entanto, o problema real não é propriamente as relações, mas a nossa incapacidade de intensa paixão. E aí, entenda o que eu quero dizer com intensa paixão, que é esse amor desapegado, impessoalizado, que não tem nada a ver com a ideia da paixão romântica propagada na cultura. É, então, paixão, né, cara? O que a gente achava que tinha como paixão, né? Paixão, né? Era simulação, né? Porque paixão pela vida, paixão, ah, que nem os gratidões, ah, eu amo a natureza, abraço a árvore, abraço o filho, ah, meu filhão, minha esposa, minha família linda, ah, o meu trabalho, eu amo o trabalho, mentira, cara, mentira. Ah, mas o que o outro proporciona pra ele, tá? A esposa que proporciona sexo pra ele, a esposa que é bela aos seus olhos, né, que ele usa como troféu, entendeu? A remuneração do trabalho que ele ganha, mesmo que ele não goste do que ele faça. Então, tipo assim, cara, é tudo raso, é tudo simulação, cara. Se for no fundo, ninguém sente amor, ninguém sente peritude pela vida, ninguém sente bem-estar. São momentos, cara, a gente fica assim narcotizando aí pra poder simular um bem-estar social, entendeu? Um bem-estar físico, um bem-estar mental, mas não existe. A confusão tá instalada aí, cara. Desde a infância que você falou, a inquietude tá aí, cara. E a gente fica usando esses movimentos de câncer escapista aí pra poder se manter relativamente, falando, né, centrado, né? Mas não tem centramento e pôr nessa estrutura é um lixo. O que a maioria professa por amor, por paixão, é um devaneio que surge dos condicionamentos implantados. Nele tem sempre um auto-interesse velado, até para o próprio indivíduo. Nada tem a ver com a realidade do amor que a gente tá falando aqui. Nada mais que isso. É condicionamento. Que a gente vai aprender dos nossos pais, que tem que ser amoroso, que não pode ter raiva, que tem que ser assim, tem que tratar os outros bens, que não sei o quê. Trata por condicionamento. Mas não deito ali, o cara tá ali, que puta, que saco, que porra, que não sei o quê. Eu não aguento essa família, não aguento esse trabalho, não aguento isso aqui. E abraça todo mundo e dá uma de político que é bem inteirado com todos, que ama todo mundo. Mas é mentira, cara. É mentira. Não sente, cara. Não sente. Eu tiro por mim, né, cara? Eu creio que os demais não seriam diferentes, é que o pessoal só não tem essa noção que a gente tem, que enxergar tudo como é, né? É o real, né? Às vezes acham que a simulação deles é o real, né? É o que eles vivam, aquilo sempre. Mas não é mentira. Quando eu percebi que eu não sentia nada, isso foi no NA. Lendo o livro vermelho lá, falando sobre o amor, que eu vi que eu não amava nada nem ninguém, ninguém, ninguém. Aquilo, de certa forma, é lógico, a coisa foi amadurecendo, foi muito difícil quando eu percebi isso. Mas aí, quando a gente começou a aprofundar mais nos estudos, né, com o K e outros mais, principalmente o K, ali eu percebi a coisa. E eu tive a certeza, porque eu achava que era só eu que era daquele jeito. Eu me achava uma aberração, que é essa a palavra correta. Eu me sentia uma aberração por eu não gostar de nada, 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 nada. Você sentiu isso olhando seus filhos? Lógico, eu vi que eu não amava meus filhos, principalmente, que era ali tudo, né, ali aquela coisa, pais, irmãos, ninguém, ninguém, ninguém. Quando eu senti, eu vi isso, fiquei mal, mas quando eu comecei a aprofundar com o K e tal, aí eu percebi que não era só eu, é a estrutura humana. O ser humano é assim, é que as pessoas se acham perfeitas. Elas simulam sem saber que estão simulando. É, elas acham que elas são uma sumidade, que são boas, que elas amam isso, aquilo. As pessoas acham isso. Mas hoje, dá pra você perceber, com a observação passiva não reativa, você consegue perceber aqui e lá, você vê que lá ainda é pior, porque elas não têm nem noção do que elas estão falando. Elas não têm capacidade de ser brutalmente honestas consigo mesmos. Porque se não tiver uma crise iniciática, não consegue. Não. Porque, assim, a autoimagem vai estar sempre defendendo aquilo. A depressão quebra a autoimagem. É, a autoimagem, ela dá uma negação ali, fodida, que te cega, que você só consegue perceber aquilo que é bom, entre aspas, ali, né, dentro daquilo que está condicionado ali, estipulado dentro do sistema, né. Só que, assim, quando você é brutalmente honesto, não dá pra fazer mais gracinha, não dá mais pra conto da carochinha. Não dá. É dizer que você tem esse sentido. É, que eu amo, não, eu amo as pessoas, eu amo. Não, é tudo mentira, porque você vê no dia a dia, nas próprias ações e reações, né. Você vê o tempo todo as pessoas reagindo. É só você contrariar que você já percebe ali que não tem amor coisa nenhuma. Isso. Não tem, não existe isso. A ação está sempre em cima de uma moralidade e do condicionamento. Agora, a reação mostra a real do indivíduo. Exatamente. Sem a moralidade. É, é. Aí você vê ali, a coisa ali na íntegra, você fala, ah, é só você ver o contexto todo ali, conviver um pouquinho mais, que você vê ali. Não tem, não existe isso. Ah, que bom que é, o Veadeca barra média, né, eu já esqueci, eu já subi esse áudio de algum, algum, no canal lá, de algum título lá. Mas é o pior de tudo, cara, é, eu acho que é pior, acho que é melhor, aliás, né, você não amar e ele simular aquilo e achar que aquilo é amor real, do que você não amar e saber realmente que não é isso, tá ligado? Se não é o homem mesmo, porque é foda, tá ligado? O que tá aí no dia não tá nem aí, beleza, né, ele acha que ele ama todo mundo, né? O problema é você não amar e saber disso, né, tá ciente que isso, isso é real. E como que faz pra mudar isso? Não muda, né, cara, só se acontecer algo, né? Porque simular mais não dá, né, cara, os caras tapando só com a peneira, não dá o que fazer amanhã, né, cara, não fica brincando, né? Ah, isso e aquilo, não, pô, é verdade, é o que é, né, cara, entendeu? Me dá pra você ver que o amor dele é aqui no lar, que não, que que o outro pode ir comissionar, que o outro pode me prover, né, tá? Fará isso, né, mas existe, né, cara? Aí a gente vai, vai aceitando um monte de situações aí, né? Por medo, ele ficar sozinho, medo de pensar o que que o outro vai achar da sua atitude, ah, o que que ele vai pensar de mim, a gente fica preocupado com essa autoimagem aqui que a gente tem, só que essa autoimagem é ilusória, né, ela não se sustenta, né? O que é socialmente tido aí por amor, se você observar bem, notará facilmente que se trata tão somente de um jogo comum de conveniências momentâneas. Quando essa conveniência momentânea é abalada ou deixa de fazer parte dos desejos de um dos contratantes, você vê que a catraca vira rapidinho e o tal amor deixa de existir. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!